Hora do esporte aqui no EPTV1, hein? Atletas do boxe de Rio Claro conquistaram medalhas no Campeonato Paulista Infantil. Entre meninas e meninos foram quatro ouros, três pratas e um bronze. Os jovens se dedicaram muito para conseguir esse resultado. E agora sonham mais alto. Sabe aquela história de que tamanho não é documento? Pois é, essa frase cai perfeitamente nessa academia de boxe. É aqui onde esses jovens de apenas 13 e 14 anos já praticam o esporte como gente grande. Essa molecadinha, apesar de ter pouca idade, já demonstra muita vontade, muita habilidade para estar competindo. E muita dedicação também. No final de julho, eles participaram do Campeonato Paulista Infantil. E trouxeram oito medalhas para Rio Claro. Uma de bronze, três de prata e quatro de ouro. Duas delas com William Gregório e Stephanie Pantera. A base de tudo é treino. Treino, você treina hoje, vitória amanhã. Eu esperava, meio que esperava já, pelo conta do que eu sei que eu sou capaz. Então foi uma batalha bem acerrada, mas graças a Deus saiu com ouro. Quando você sabe que você vai ganhar, você já fica todo feliz, né? Cheio de alegria. A Stephanie, acredite, é a caçula da equipe. Só 13 anos. Ela sim, usa a altura a favor. Tem um metro e setenta. Me ajuda bastante. Na maioria das minhas adversárias, todas elas são um pouquinho mais baixas que eu. Alguma só que é do meu tamanho. É bem difícil de ter. A boa campanha de cada um fez com que o título por equipe também viesse para cá. Eles levaram o Rio Claro ao título geral por equipes. Então, hoje, Rio Claro é o melhor time infantil do boxe paulista. Essa não é a primeira vez que esse ringue aqui revela grandes promessas do boxe. Por aqui, já passou até atleta olímpico, que hoje está pintado naquela parede e serve de inspiração para quem está só começando. Essa aí é a Jusciela Encerqueira. Saiu daqui para rodar o mundo. E em 2020, foi uma das representantes do Brasil em Tóquio. Às vezes, eu até fico besta, assim, de ver que a academia, assim, comum, assim, já tem até um monte de pessoa que luta internacionalmente, vai viajar para um outro lugar muito emocionante. A caminhada até lá é longa. Demanda muito esforço, além de saber levantar quando for golpeado. Mas eles também sabem o que é mais importante para voar alto, não desistir. O meu sonho é ir para as Olimpíadas e conquistar a medalha de ouro. Eu gosto de nunca parar de sonhar, continuar crescendo, continuar treinando, para evoluir cada vez mais. Eu sonho em ver eles no lugar mais alto do pódio, nos rings de São Paulo, Brasil e do mundo. Se eles vão chegar até lá, não sei. Mas a nossa parte, a gente está fazendo, se eles fizerem a deles, com certeza vão voar longe. Quem sabe um dia um deles não possa ocupar esse espaço ao lado da Juscielen? Todo sonho de todo boxeador é crescer na vida. Treinando não, crescer no mundo do boxe, sabe? É sim, pretendo. A gente deixa os rostos aqui pintados como referência para eles mesmos sonharem um dia eles serem essa referência na parede para inspirar outras crianças que virão depois deles.